Olá, sejam bem-vindos ao canal Mais Saúde. Vamos entender os efeitos colaterais do uso de esteroides anabolizantes, principalmente tomados sem qualquer acompanhamento médico. Mas antes já deixa seu gostei e compartilhe esse vídeo com as pessoas que curtem o assunto bom. A utilização de esteroides anabolizantes, que é uma classe de substâncias sintéticas relacionadas à testosterona, é um tópico de grande relevância e preocupação, tanto no contexto esportivo quanto na busca por uma aparência física mais musculosa e atlética. Estes compostos têm sido amplamente utilizados por atletas e entusiastas de musculação com o objetivo de melhorar o desempenho esportivo e alcançar resultados estéticos impressionantes. No entanto, o uso de esteroides anabolizantes é acompanhado por uma série de perigos e riscos à saúde que não podem ser ignorados. Esta introdução irá explorar os perigos associados ao uso dessas substâncias, incluindo os efeitos colaterais adversos, os riscos à saúde e as consequências legais que podem resultar do seu uso indevido. É importante que qualquer pessoa considerando a utilização de esteroides anabolizantes compreenda esses perigos antes de tomar qualquer decisão. À medida que avançamos, examinaremos mais detalhadamente os riscos à saúde e os efeitos colaterais prejudiciais do uso de esteroides anabolizantes, bem como as implicações éticas e legais associadas a essa prática. É crucial priorizar a saúde e o bem-estar em todas as escolhas relacionadas ao uso de substâncias que afetam o corpo e a mente. O uso de anabolizantes e hormônios no esporte é uma prática controversa e geralmente é proibido pelas organizações esportivas devido a preocupações éticas e de saúde. No entanto, algumas informações podem ajudar a entender como essas substâncias funcionam. Anabolizantes Esteroides anabolizantes Mecanismo de ação Os esteroides anabolizantes são substâncias sintéticas que se assemelham à testosterona, um hormônio sexual masculino. Eles aumentam a síntese de proteínas nas células musculares, promovendo o crescimento muscular e a recuperação mais rápida após o exercício. Benefícios Pretendidos Os atletas que usam esteroides anabolizantes geralmente buscam aumentar a massa muscular, a força e a resistência, o que pode levar a melhorias no desempenho esportivo. Hormônios de crescimento GH E outros hormônios Mecanismo de ação Hormônios como o hormônio do crescimento GH Podem estimular o crescimento e a regeneração celular, incluindo o aumento da massa muscular e a queima de gordura. Benefícios Pretendidos Atletas podem usar hormônios de crescimento e outros hormônios para ganhar massa muscular, acelerar a recuperação e melhorar o desempenho atlético. Efeitos colaterais O uso não supervisionado de hormônios pode causar efeitos colaterais significativos, como desequilíbrios hormonais, crescimento excessivo de órgãos internos, problemas cardíacos, diabetes, hipertensão intracraniana, aumento da pressão no cérebro e outras complicações. Uso anti-doping e consequências A grande maioria das organizações esportivas proíbe o uso de anabolizantes, hormônios e outras substâncias dopantes. Os atletas podem ser submetidos a testes anti-doping para verificar a presença de substâncias proibidas. Aqueles que são pegos usando essas substâncias podem enfrentar suspensões, desqualificações, perda de medalhas e danos à reputação. É importante enfatizar que o uso de anabolizantes e hormônios no esporte é considerado antiético e pode ter sérias consequências para a saúde. Atletas que buscam melhorar seu desempenho devem fazê-lo de maneira ética e segura, por meio de treinamento adequado, nutrição equilibrada e orientação de profissionais de saúde. O uso dessas substâncias não apenas coloca em risco a saúde do atleta, mas também viola os princípios do fair play esportivo. É importante ressaltar que o uso de esteroides anabolizantes é uma questão médica séria e requer orientação profissional. Se você estiver considerando o uso de esteroides anabolizantes, é fundamental consultar um médico ou um especialista em medicina esportiva antes de tomar qualquer decisão. Uso médico Esteroides anabolizantes são compostos sintéticos que são semelhantes à testosterona, um hormônio masculino. Eles foram desenvolvidos inicialmente para tratar condições médicas, como atraso no crescimento, perda de massa muscular devido a doenças crônicas e anemia, uso recreativo ou não médico. Muitas pessoas usam esteroides anabolizantes para melhorar o desempenho atlético, ganhar massa muscular ou melhorar a aparência física. No entanto, o uso não médico de esteroides é ilegal em muitos lugares e pode ser perigoso. Efeitos colaterais O uso de esteroides anabolizantes pode causar uma série de efeitos colaterais prejudiciais, incluindo danos ao fígado e hipertensão arterial, alterações no colesterol, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, ginecomastia, desenvolvimento de tecido mamário em homens, acne grave, queda de cabelo, alterações de humor como irritabilidade e agressão, raiva de esteroides, diminuição da libido e disfunção erétil, distúrbios do sono Risco aumentado de lesões musculares e tendinosas devido ao ganho rápido de massa muscular Riscos à saúde mental O uso de esteroides anabolizantes também pode afetar a saúde mental, levando a alterações de humor, depressão e até psicose em casos extremos. Dependência Algumas pessoas podem desenvolver dependência psicológica dos esteroides anabolizantes, buscando doses cada vez maiores para manter os efeitos desejados. Legalidade Em muitos países o uso não médico de esteroides anabolizantes é ilegal e pode resultar em penalidades legais. Alternativas Mais seguras Para quem busca melhorar o desempenho atlético ou construir músculos, existem alternativas mais seguras, como treinamento adequado, dieta equilibrada e suplementação sob a supervisão de profissionais de saúde. Em resumo, o uso de esteroides anabolizantes fora de supervisão médica é arriscado e pode causar sérios danos à saúde. Se você tem preocupações relacionadas à sua aparência física ou desempenho atlético, é melhor discutir suas opções com um médico ou especialista em medicina esportiva, para encontrar abordagens mais seguras e saudáveis. É crucial priorizar a saúde e o bem-estar em todas as decisões relacionadas ao uso de substâncias que afetam o corpo. As mortes relacionadas ao uso de esteroides anabolizantes são relativamente raras, mas podem ocorrer especialmente quando essas substâncias são usadas de maneira abusiva e não supervisionada. As mortes relacionadas a esteroides anabolizantes podem ser atribuídas a várias causas, incluindo efeitos colaterais graves. Como mencionado anteriormente, o uso de esteroides anabolizantes pode causar uma série de efeitos colaterais prejudiciais, como problemas cardiovasculares, danos no fígado e distúrbios psiquiátricos graves. Em casos extremos, esses efeitos colaterais podem levar a condições médicas que podem ser fatais. Overdose Alguns indivíduos podem abusar de esteroides anabolizantes, tomando doses muito maiores do que o recomendado ou combinando-os com outras substâncias, como estimulantes ou narcóticos. Isso pode levar a complicações sérias e potencialmente fatais. Problemas cardíacos Os esteroides anabolizantes podem aumentar o risco de problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. Em casos raros, isso pode resultar em morte súbita. Comportamento de risco O uso de esteroides anabolizantes pode levar a comportamentos de risco, como agressão e violência, que podem resultar em situações perigosas ou mortais. Depressão e suicídio Alguns indivíduos que usam esteroides anabolizantes podem experimentar depressão grave, ansiedade ou psicose, o que pode aumentar o risco de suicídio. É importante destacar que a maioria das pessoas que usa esteroides anabolizantes não enfrenta esses desfechos graves. No entanto, o risco de complicações aumenta significativamente quando essas substâncias são usadas de maneira imprudente, em doses excessivas ou por longos períodos de tempo. Para evitar complicações graves, é fundamental que qualquer pessoa que considere o uso de esteroides anabolizantes busque orientação médica adequada. Um médico ou especialista em medicina esportiva pode avaliar os riscos individuais e fornecer orientação sobre o uso seguro, se for clinicamente indicado. Além disso, é crucial estar ciente dos riscos associados e tomar decisões informadas sobre a saúde e o bem-estar. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Se cuidem e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho